Fala pessoal, é a Super Marajoara M1130, Jornal da Província do Pará e TV Marajoara, canal 50.1. Agora, nesse exato momento, o governador do estado do Pará, sua excelência, Eldo Ibarbalho, se encontra aqui com a primeira dama, todos os seus secretariados, ali o deputado Irã Lima, olha só, olha só, governador Eldo Ibarbalho. Governador, tudo bem? Super Marajoara, governador, mais um sírio, parabéns, governo presente, trabalhando. Uma mensagem de sírio, governador. É muito feliz de poder mais um ano percorrer as ruas de Belém, como fiel, como devoto de Maria, para agradecer, agradecer as graças alcançadas e festejar podermos, com muita união, renovar a esperança que esse estado, cada vez mais, será um estado que enfrente os seus desafios, vença os seus desafios e possa ter um povo feliz. Feliz, agradecendo a Maria, como devotos que somos, de ter a maior festa religiosa do planeta e feliz de podermos estar juntos, construindo um futuro cada vez melhor. Governador, muita guerra e nós aqui no Pará, em paz, qual é a mensagem que o senhor deixa, principalmente para a população mundial, governador Eldo Ibarbalho? Nós temos que valorizar isso, valorizar, nós temos muitos desafios, nós temos muitas batalhas, mas graças a Deus nós somos um povo que pode andar nas ruas neste momento em que o mundo inteiro se vê preocupado com a disputa entre religiões, entre povos e aqui, católicos, cristãos, aqueles que são de outras religiões, todos estamos irmanados nas ruas de Belém, mostrando que é possível diferentes pensarem daquilo que entendem ser o correto, mas isso não ser razão para que nós não estejamos lado a lado. Isso o sírio consegue de maneira muito própria, quando nós podemos aqui na procissão chegar na Avenida Nazaré com a 14 e ter uma Assembleia de Deus que abre as portas para oferecer água ao povo católico. Isso é civilidade, isso é uma demonstração que você pode ser diferente e pode conviver. E é isso que nós temos que pregar com a união na humanidade e união no povo do Pará. Feliz sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Com satisfação que Deus e a Nossa Senhora de Nazaré nos protejam. Tá certo, obrigado. É isso aí, acabamos de conversar aqui com o governador Helder Barbalho, aqui nos microfones da Super Marajoara M1130, jornal A Província do Pará e TV Marajoara Canal 50.1. Ele desejando aí um felicírio e também comentou a respeito dessa guerra que vem acontecendo entre Israel e a Palestina. Nós, aqui do Grupo Marajoara de Comunicação, nós somos solidários e, mais do que nunca, a gente pede a paz. A reportagem é minha, Júnior Campos, aqui diretamente da Bolivar Castilho, França, do Vero Peso, na 1130, Super Marajoara M e, é claro, plataforma de mídias sociais do Grupo Marajoara de Comunicação. Uma equipe de fé, meu amigo grande, esse nosso âncora, esse nosso âncora que vem fazendo a diferença, o nosso amigo Fernando Moraes. Se é com você e daqui a pouco eu tô de volta. Sírio 2023, uma equipe de fé. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.